Beleza galerinha, beleza? Boa tarde, boa tarde. Hoje é dia 20, tô com o Lucas aqui de novo, hein? Que dia que é hoje, Lucas? Aparece o dia 25? 26 de abril, dia 26 de abril de 2017. Hoje é uma terça-feira, quarta-feira, quarta-feira. Hoje tá um dia, temperatura aqui de 7, 8 graus, acho que não tá muito frio. Deve estar... 8 graus aqui. 8 graus, né? Nublado, chovendo. Isso, nublado, com um pouquinho de chuva. Tá bom, primo. Deu uma virada no tempo aí, tava bem bonito, sol esses dias, mas... Não tá assim, tô de manga de camisa, não tá frio, não. Tamo indo dar uma volta aí e... Vou gravar o vídeo aí pra vocês olharem. Aí vamos numa cidadinha chamada La Ilha. La Isla. Dá 27 quilômetros aqui de casa. 21 quilômetros. 28 minutos de viagem. Vou lá olhar um... Um carrinho. Aparece uma boa oferta. Vou lá dar uma olhada lá. Se for bom, vou comprar. Perdão, gente, tá falando besteira. O carro eu vou ver depois. Vou ver uma outra coisa. Vou ver uma televisão agora. Tem uma que eu tô querendo pôr uma no quarto. Vou lá ver uma agora. Nossa, empolgou tanto com o carro. É, não. Eu vou lá ver o... De tarde, depois de mais da noite, eu vou lá em Friburgo. Vou lá ver um Audi lá. Isso tá bonito. Não, isso vale a pena. Eu pego uma carona pra conhecer. É, e o Lucas vai junto com nós, com esse filho. Cara, até quando você passeia aqui com o tempo nublado assim, ainda é lindo. É uma paisagem diferente. Diferente, né? Muito bonito. Nossa. Ainda mais nessa zona aqui que você olha pro horizonte, é tudo rural, né? Massa, né? É bem lindo. Uma pequena, uma patinha. Nossa, exótico. Tô filmando com uma GoPro Hero 5. Pra quem é novo no canal, não me conhece. Meu nome é Jair Jossé Pereira. No canal Diário de Bordo de um Caminhoneiro. É, e eu sou refugiado. É, e eu sou um novo atotado aqui. Vamos dar um andadeiro. Eu ia pegar a autoestrada, mas eu vou pegar um caminho mais... Mais tranquilo aqui pra conhecer um pouco mais a paisagem. Agora começa o verão chegando aí, começa a ficar mais, é... Demora mais a entardecer, né? Só pra escurecer nove horas. Quando tem sol mesmo, demora mais a escurecer, bem mais. Beleza? Então, pessoal, vou deixar o vídeo aí, vou dar uma... Uma aceleradinha e vocês vão vendo aí o caminho aí que a gente tá fazendo aí, tá bom? Depois a gente... Eu vou fazer umas edição no vídeo. E vocês vão vendo o caminho aí. Vai passar por umas paisagens aí bem bonitas, pô. Ligar bacana aí, vamos chegar lá. GoPro, parar vídeo. Beleza, galera. Voltamos aqui, ó. Mais um pedacinho. Estamos pegando mais a parte agora de... Interior aqui, essa fazendinha. Muito pertinho aqui, viu? Suíça é muito pequenininha. Menor que o Rio de Janeiro, melhor que São Paulo, menor que Santa Catarina. Acho que deve ser o tamanho de Alagoas, não é? É, Sergipe, Sergipe. É pequeno? É, mas um pouquinho maior do Sergipe. Quero mandar um abraço pro meu amigo Luiz, lá de Portugal. Estive conversando com ele a semana, ele, a esposa dele, que acompanha meus vídeos aí. Um abraço aí, Luiz. Tudo de bom. Falei pra você que eu ia mandar um salve pra você lá em Portugal. Tem bastante gente que assiste lá em Portugal, viu? Aqui, ó. Isso aí são os campos de causa. Onde é feito óleo canola. Puro veneno. Isso aí eles fazem até combustível, viu? Não se ilude esse negócio ali. Que causa é um... Que canola... Que é o óleo feito da causa. É bom. Não se ilude com isso aí. É veneno. As fazendas bonitas pra cá, ó. Até que um dia fica tudo cheio de causa por aí. Aqui um negócio pra dar água de bebê pros burros. Deve ser muito antigo isso aí também. Ele tava falando aqui em off. Eu com o Lucas. A respeito da segurança que tá no Brasil. Tá cada vez pior, né? Meu Deus do céu. Você não viu, rapaz, o negócio da lei lá da imigração? Já tem prometido aí uns 500 mil refugiados pra eu poder pisar lá. Na França? Nos próximos treinos. No Brasil. Ah, no Brasil. É. Nossa. Se o Brasil tivesse que receber bem essas pessoas, quem sabe, né, cara? Mas aí que tá, mesmo brasileiro tem nada. Imagina. É que é tipo aquela coisa, né, cara? Vira uma bagunça. Não se organiza nem com os próprios habitantes, né? Quanto mais com... Ainda tentando trazer mais imigrantes, mais coisas. Nossa. Acaba ficando cada vez pior. Nos próximos três anos vai ser complicado. Olha que bonito, gente. Isso aqui, ó. Esses casarão, esses nominária, olha. Muito top, viu? Olha só. Olha aqui essa parte da esquerda aqui. Bonita, rapaz. Tudo casa aí com 200, 300 anos aí, ó. Muito bonito, hein? Olha só que vila bonitinha aqui. Aqui eu vou descer à esquerda. Olha que paisagem, hein? Que top essa casa aí de pedra antiga, ó. Muito bacana. Descer aqui agora um pouquinho, ó. Agora começa a fazer a vegetação, começa a florar, né? As cercas. Vocês podem notar aí que dos vídeos anteriores meu aí, né? Nessa época do inverno, né? Tudo seco, né? Agora já tá tudo bem, bem verdinho. Vai ficar mais verdinho. Essas placas que vocês estão vendo aí com esses caras pintando ali de palhaço ali, na verdade, bicharam o nariz. São candidatos a alguma coisa, não sei o que é isso. É do bairro, da vila, do canto. É do bairro, da vila, do canto. É do bairro, da vila, do canto. Então, eu vou descer. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Bem apaixonante Ali ó, Lozano e Poissonner Preço do combustível Em Frango Suíço Vamos lá Deixa eu ver daqui a menos Vamos lá Isso aqui é a parte da campanha da Suíça Agora já estamos Passando praticamente o inverno Deu umas viradas de tempo aí esse dia Deu uma neve fora de época Agora estamos chovendo Está mudando muito O mundo inteiro aí O ser humano mexendo demais Com a Com a atmosfera da terra E altera muito isso aí Vamos lá Essas mudanças de clima aí E aí Lucas, você está achando bonito para cá? Aqui sim Aqui é o lugar mais bonito Assim Não importa qual o centro de cidade Você não viu nada Você vai ver hoje Pelo Tramont de noite Talvez se a gente pegue um dia Vai vir lá para Friburgo É bonito É bonito Lá no centro da cidade No início é lindo demais Mas como você falou né Fica pesadão depois Não é a mesma coisa Olha o Aston Martin ali na porta da casa É É É O centro é aquela coisa Tem o seu lado né Mas quem gosta de fervo Coisarada toda Mas anda mais no centro Você não gosta de mais tranquilidade Primeiro impacto é bonito É bonita a cidade lá no centro Mas para ser esse Aquietaque Tem que ser esse lugar assim ó Um bastante Olha que bonito aqui ó Jesus Top Muito bacana Deixa eu virar para cá Eu vou fazer aqui só para vocês verem aqui ó Olha só Tem uma igreja lá em cima Que coisa Olha que bonito aqui essa parte Olha que beleza a casa Bonita né Bacana que vocês viram né Para quem vir Estão usando Verão Olha que bonito A casa não chegou Pô vive de boa rapaz Um lugar desse Aqui está em euro 1 euro e frango suíço a gasolina, preço, 1.040, olha as plantações estão limpas ali, olha aí, tem que bonito, chique, ali você pode chegar e colher as flores e pagar ali, deixar o dinheiro na caixinha. Você viu ali, flor, 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 você observa, que é a plaquinha ali, você rola, tem, tem bastante, o pessoal do interior confia muito nisso, você vai ali, colhe, paga, tá tranquilo. Vou dar um salve pessoal lá de Bragança, Paulista, tem um amigo meu lá de Bragança, Paulista, sempre me assiste aí, capital da linguiça, terra boa demais, linguiça lá de Bragança é o melhor que existe. Também, pessoal de Caxias, Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Moarama, Maringá, Roda de Iguaçu, pessoal de Novo Hamburgo, Caxias, Gramato, Canela, Igredinha, Federico Guespato, pessoal de Montenegro, meu amigo Marcelo, meu amigo Cardoso lá, o Santo Antônio, o Mancho Marrão lá de volta na casa dele, pessoal de Portão. Galera que tá sempre ligadão aí, meu amigo Osmar Lopes lá de Serrana, São Paulo. Lembrando, é o que eu lembrava falando, galera. Pessoal de Recife, Pernambuco, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, meu amigo Mariano por lá. Meu amigo Cristiano Bueno lá de Charrantes, Grande Sandincheiro, Muriçoca Envenenada, meu amigo Murilo, Estevam lá de Joinville, galera de Joinville, pessoal do Flogão, Joinville, pessoal lá da Conar, acessório lá do Posto Bonese, Joinville. Pessoal do GBN, meu amigo Zizo, galera lá, cabeça, teta. Vou dar um salve pra todo mundo que eu conheci, pra lembrar agora. Meu amigo Adilson Lopes, também tá sempre produtor de café, amigo meu. Minha amiga Inalvia, Janete Figueiredo, Paulo Félix. Aquele que você tá sempre comentando, eu lembro, viu, gente. Se você comentar todo dia, eu vou lembrar o meu nome, se não, não. Pessoal lá de... A minha amiga Sueli, lá do Maracai, pessoal da Aparecida do Norte, Guaratinguetá, pessoal lá da AGC, meus amigos lá dos porteiros, pessoal que trabalhava lá no carregamento. Meu amigo lá do Salto Vidros, lá do Passo Fundo, filha dele também, um abraço. Vocês vão vendo aí, galera, eu tô sem assunto hoje. Só vão vendo a paisagem. Comprar uns queijos por aqui, a carne de... Boa, tem carne pra vender aqui, o carne de vaca aí. Buff, buff é carne. Beyond the buff. Carne de vaca. Olha que bonito aqui, seu subidinho. Passou nem a 30 quilômetros. E um salto, meus amigos lá de Feira Santana, Salvador, pessoal lá do Poço São Gonçalo. É, galera ali de Feira Santana, pesado, sempre compõe os vídeos. Capital da Bahia. Princesinha, princesinha, tá aqui nesta. Pessoal lá de Entre Rios. Pessoal de Rio de Fora. De Poldina. Galera sabe o que eu tô falando aí. Eu não lembro o nome de todo mundo. Muriareta, tem bastante gente que me assiste lá. Minas Gerais, pessoal lá de Poços, de Calda, Aguaí, Boa Vista, Casa Branca, Pirassununga. Ali perto de Pirassununga, ali que é a capital da... Da Cerâmica Artesanal, eu esqueci lá de Porto Ferreira. Porto Ferreira, Leme, americana. Meu amigo Atsuda Yara, lá de Leme. Perdeu a esposa dele recentemente. Pessoal lá de Tocantins, tem muita gente que me assiste lá de Tocantins, de Palmas, essa pele bonita, linda, maravilhosa, Palmas. Pessoal do Rio de Janeiro. Pessoal de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Pessoal do Rio de Janeiro. Pessoal do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense, Baixada Santista. Pessoal lá de Santos. Pessoal do Rio de Janeiro. Ilha Bela. Bento Gonçalves. Meu amigo Becker. Alto de Rio Grande do Sul. Juliano. Lembra-nos daí, galera. Difícil, eu sou cabeça duro pra lembrar o nome, meu Deus, eu sou muito ruim. Aqui, velocidade 50, aqui já é a cidade chamada Coçoné. Isso escreve, olha lá, Rozonai, mas se fala, Coçoné. Língua, né? De vez em quando eu dou umas engasgadas nesses nomes aí, que só cada palavrão que dá medo. Mas, mas se vira. Tranquilinho, deixa eu ver. Aqui tá fazendo uma construção, nossa, peguei transito aqui, puro do chão, puro do chão. Mas eu pego esse transito aqui, eu lembro da Marinaldo Tietê, eu dou risada disso aqui, viu? Rapaz, pela Serra do Cafezal lá, quatro, cinco, seis horas, esperando pra descer ali, naquelas filas lá. O lugar pra dar fila, viu? São Paulo mesmo, olha aqui, placa antiga, rapaz, acho que é placa de garagem, placa de garagem. Garagista, daí quando a pessoa compra um carro, ela aluga uma placa de garagem pra ir buscar o carro, alguma coisa. Placa muito antiga, tem um U embaixo, placa de garagem. Agora é São Paulo, meu Deus, rapaz, quando você pega trânsito naquele lugar, metade da sua vida você perde no trânsito em São Paulo. Nossa, ali o cara tem que ser bom, tem que ser bom. Fora o risco que você corre, né, cara? Você tá ali no sinaleiro, o cara te assaltar, você vira morrendo de medo, cara. Não dá pra você andar com o relógio, não dá pra você andar com o celular, com o bolso dentro do carro. Isso, terrível. E não dá pra andar sem também, né? É, não tem como andar sem também, né, cara, porque se precisa, né? Precisa inclusive pra entregar pro caro não ir matando, né, cara? Eu acho, cara, que o segredo é andar com o carro meio velho, né, cara? É. Com o carro já meio batidão, já. Porque até os entregadores de pizza pegavam e amassavam tudo, eles trocavam o tanque, né? Botavam o tanque tudo amassado, dava uma sujada na moto pra disfarçar do ladrão. E no Nordeste tem lugar que os caras sujam o caminhão também. Às vezes o caminhão é novo e os caras colocam assim, passam-se com uma pasta nele e entram no meio daqueles caras na vial lá. O caminhão parece que tá virado, uma moriçoca velha podre, velho. E às vezes o caminhão é novo, é só pra disfarçar do ladrão. Então anda com o carro alendado, velho. Complicado. No Brasil as grandes capitais tá cada vez pior, velho. Tá cada vez pior. Mas é. E a gente tá saltando, morrendo por coisa pouca. Mercado, negros. Grande estanca, velho. É grandinho. Cidadezinha aqui, o pessoal vindo tudo aí pelo jeito. E aqui agora como é final de tarde, né, a pessoa tá saindo praticamente dos lugares. Eu vi muita gente da parte central e muita gente saindo. E aí fica, vou pegar um outro caminho aqui, ó. É bacana conhecer o outro caminho aqui. Aqui na Suíça o estilo de vida é mais tranquilo, viu? Eu já tenho os seus problemas, como o que é lugar no mundo, todo mundo trabalha, todo mundo tem sua função. Mas é... É o estilo de vida é mais tranquilo, assim, na questão de segurança, não. Eu digo, é forte falar, cara, é ruim falar, é... Sei lá, não sei o termo técnico pra falar isso. Mas é... Não tem outro jeito. A única coisa que você tem que falar é dessa forma. Não tem pobre. Então não tem como ter ladrão. Eu sou pobre, já fui pobre, assim, de... Não devo passar na cidade, mas de morar em lugares bem críticos mesmo, sabe? O que eu quero dizer assim, não tem pobre de... Como que eu posso dizer? Sei lá, pobre de... De roubar dos outros. Roubar bujão de gás, roubar bicicleta. Cara, eu acho que é sim, não sei, não dá pra definir. Se eu falar que não tem favela, o pessoal dizia... Não, é porque favela tem gente boa. Claro que tem gente boa. Como que não? Já morei do lado de favela, tem amigo meu que mora em favela. Mas é uma questão de você... Analisar a circunstância, né, cara? Normalmente, onde você mora, perto, às vezes, de algum bairro de classe bem baixa, sempre tá cheio de tranqueiro no meio também. Aqui você não vê, assim, gente de... Barraco, pobreza, extremo. Por exemplo, o cara, o que eu quero dizer é... Não tô conseguindo me expressar direito, talvez alguém até se sinta ofendido com isso, mas não é a intenção. O que eu quero dizer assim, tipo assim, o cara daquela casona ali não vai roubar o bujão do gás do cara da casona pro lado. Esse cara dessa mansão aqui não vai lá roubar a bicicleta do cara do lado lá, o varal do cara. É mais ou menos isso que eu quero dizer, porque não tem... É um país caro de se viver. Não é como um lugar como você vai ver no interiorzão do Paraguai, lá da Venezuela, nos interiorzão, Colômbia, ou até mesmo no Brasil, em determinadas lugares. Então, é caro pra se viver, não tem como uma pessoa que é de baixa renda. Beleza, galera? Aí, ó, um detalhezinho pra mostrar pra vocês aí, ó. Vocês observam que tem essa faixa zebrada aqui do lado esquerdo aqui, né? Entre os carros. Não precisa falar nada, né? Se fosse no Brasil, você acha que aqui eu não tava cheio de carro? Ah, mas cansei de ver isso aí, ó, em São Paulo. Principalmente no Rodoanel de São Paulo, Rodoanel Maricova, que tem essas faixas zebradas assim no meio ali, ó. Os caras se enfiam aqui, ó, pra cortar a frente, chegar lá na frente e desfiar. Aqui, olha, é muito difícil, cara, alguém cortar a frente do outro. Muito difícil. E uma que a punição é gravíssima, né, cara? Aqui dá perda de carteira na hora. A polícia pega, ela vai atrás. Porque aqui tem um controle muito grande da carteira. Então, se a pessoa cometeu uma infração, eles, pela placa, eles vão direto na casa da pessoa. Aí a polícia pode vigiar você pela câmera e pela placa ela vai na casa da pessoa. E eles vão. É diferente que no Brasil. No Brasil também poderia ter assim. Também tem câmbio. Também consegue vigilar. Mas ela é... Deixa pra lá, né? Vai perder tempo com isso. É que não. Se você faz uma besteira dessa aí, ó. Por que que respeita? Porque existe a punição. E funciona. Porque se não existisse a punição... Claro, tem um pouco do princípio, tal, da educação. Se ninguém faz, por que que é só eu que vou fazer, né? Então tem esse princípio também. Agora, na maioria das vezes, cara, se o cara fizer alguma... Na maioria das vezes, eu... Se o cara fizer alguma besteira aqui, ele perde a carteira. E olha aqui, pra perder a carteira aqui é facinho. Por isso que funciona. E pra tirar, pra conseguir recuperar a carteira não é fácil. Vai gastar um monte. É muito complicado. Muito complicado. Então aqui você não vê ninguém cortando o caminho por cima de calçamento... Acostamento, essas coisas, viu? Não vê. Muito difícil. Chovendo hoje. Tá gostoso. Eu gosto de chuva, viu, Lucas? Ah, é gostoso. Eu gosto, eu gosto. Principalmente tá em casa, hein? Se tiver uma moitadinha, assistir um filme... Tomar um chocolate quente... Comer uma sopinha de lentilha... É bom demais, rapaz. Porque... Eu sou muito calorento. Eu já vim pra ciência porque aqui é frio. No inverno, né? No verão é quente. Muito quente. Muito quente. Então o que acontece? Gordo já... Só pelo fato de ser gordo já é uma desgraceira só, né? Calor, o carro fica tudo assado. Tá passando vaselino no meio das pernas. As dobrinhas ali, rapaz. Queima tudo, viu? Muito quente. Aí... Aí você pensa aqueles calorzão igual lá no Salvador. Você tira a camisa, não te alivia, rapaz. Você deita no piso. Tem aquele calor. Você não dorme direito em noite. Eu sempre falei, rapaz. Calor é bom pra quem é muito rico, viu? É, pois é. Aí você vai pros clubes, as piscinas, coisa e tal. Agora pra você pegar trânsito, cara, com calor. Pegar, é... Com gestionamento. Tem que trabalhar com calor. Olha, eu acho que não é bom, não. Ah, mas o frio... Pô, frio... Sei lá, você come melhor, dorme melhor. Tudo melhor. No verãozão assim, cara, putz. Você vai dormir de noite, você tá tudo grudando. Você toma um banho, você tem muito... Se o chugas tá suando. Não é fácil também. É que... Gosto é gosto, né? Cada um, ainda bem que tem diferença, né? Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. Sofriu muito. Com calor lá também. Caminha a humanidade. Chega nessa época que dá uma soneira aqui na Suíça. Sempre que cai a pressão atmosférica, que dá uma abrição de boca, um soneiro. É um relaxamento, né? É, relaxa demais. É, cara, você comeu a fonte agora aí, cara. Ah, você apaga. Você apaga. Tá. Vamos, mano. Tá bom. A abrição de boca, de soneira. Tá, mano. Trânsito aqui, rapaz. Olha, mano. Pesado, hein? É um carro de brasileira, essa ali, viu? É. Passa um pouco. É. E a mão. Oi, mãe. Oi. Tudo bem, hein? Agora que vem a internet aqui em casa, não tava sem luz, sem internet. Eita, pois aí, que que complicado, né? E aí agora a gente começou a vir mensagem, ligação, coisa lá. Não, eu só liguei pra saber como é que foi a cirurgia lá, se tá tudo saindo, tá melhor. Tudo foi bem, sabe? Foi melhor do que a outra, porque eles não fizeram a corte dessa vez. Não fizeram a laser, foi... Ah, fizeram com o vídeo. E como é que ficou o braço? Ah, tem... Mexe um pouco, né? No começo, mexe um pouco, né? Daí... É. Daí dói, né? Mãe, depois eu ligo. Depois eu ligo. Quando eu chegar em casa, eu tô no trânsito, tá bom? Depois eu ligo pra mãe, eu tô no trânsito. Ah, tá. Tá? Um beijo. Ainda não, ainda não. Tá? Depois eu ligo, tá? Tchau. Tá. Fica com Deus. Um beijo. Um beijo, benção. Aqui nessa região tem umas lojas grandes. Vou sair por aqui, cara. Aqui tá muito em trânsito. Aqui na frente, cara. É ali que eu vi o negócio da passagem de valor. 26 francos, cara. Pra pegar a porra da passagem. Nossa. Tá brincando. É porque, cara, você não tá girando dinheiro pra você, sabe? Daí fica se torna, acaba se tornando um pouco caro, né? Verdade. Se você tá com o dinheiro que você teve acumulativo, aí você fica pensando que vai ter caro. Na verdade, se você tivesse aí com o dinheiro gerando dinheiro, entrando dinheiro todo dia, não seria tão caro. Isso é. Isso é verdade. Deve ter acontecido algum acidente ali em cima pra estar aquele trânsito ali. Normalmente não tem tanto trânsito assim. É, eu passei aqui também. Tava bem esforado no dia. Beleza, galera. Vamos fechar o vídeo. Eu tava falando com a minha mãe ali, que você sabe, ela fez uma cirurgia no braço. Tava com uma dor no ombro. Ela fez uma outra nos dois ombros, né? Nos dois braços. Esse tempo ela fez uma que foi a laser. E agora ela fez uma com o vídeo teleguiada. Diz ela que foi bem melhor. Então eu tava falando com ela pra contar se ela tava bem, tá tudo bem. E tamo aí. Vamos fechar o vídeo aqui nesse sinaleiro mesmo, porque não tem mais nada aqui de bom pra vocês, tá bom? O trânsito aqui tá parado. E fica por aí mesmo. Valeu, galera. Um abraço. Tudo bom. Não esquece de curtir o vídeo. Dá um joinha. Se inscreva no canal, que isso é muito bom pra gente. E comenta aí, faça alguma pergunta que a gente vai respondendo aí nos outros vídeos, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. GoPro parar.